Eu trabalho há dois anos com e-commerce, eu vendo calçados pela internet. O sentido de eu ter vindo aqui é que eu vendo produtos mais em conta, tipo três pares de sapato a R$ 150, três pares de sapatênis a R$ 129,90. Você vende sempre combos? Isso, kits. E, quando estão separados, eu vendo, por exemplo, um par por R$ 50, três por R$ 119,90. Entendeu? Mas nesse sentido. Sempre no custo-benefício. Isso. E eu vim para cá, eu já estou pensando... Você está falando do Pcell, não é? O cara compra um de R$ 50, você não quer comprar três por R$ 119,90? Isso. E aí a pessoa está bom. Isso. Como eu vendo, a minha porta de entrada foi marketplace, então, eu pago uma comissão muito grande, às vezes 30%, 28%, 16%. Para quem não sabe o que é marketplace, é o iFood, por exemplo, ou o Mercado Livre, só para quem não sabe o que é um marketplace. Isso. E eu criei a minha marca há um certo tempo. Então, eu estou tentando... Eu vou conseguir, no caso, criar e alavancar essa marca minha. Qual é a marca? Chama Lorenzo Lopes. É uma marca de calçados masculinos, e eu estou buscando, criando um público que... Fala mais perto do microfone, só para... Gosta de um... Essa marca é tua? Isso, é minha. É uma boa marca. Registrei ela. Tem a literação do L, parece italiano, é uma boa marca. Sim, eu achei um nome bem forte. Entendi. E o... Então, o teu objetivo é alavancar a Lorenzo Lopes? Isso. Tá. O teu público... Primeiro P. Quem é o teu público, Lorenzo Lopes? É um homem de 35 anos, empresário, solteiro, mora na cidade grande, tem uma liberdade financeira, gosta de frequentar baladas, restaurantes. Tá. O que o sapato representa para ele? Autoridade, estilo... Autoridade. Personalidade. O que o sapato representa para você? Um bem de consumo inevitável, que todo mundo compra e todo mundo tem que usar. Mas isso é o... Isso aí é mais próximo do negócio que você já tem do que do Lorenzo Lopes. Não é? A persona... Muitas vezes, quando a gente monta um negócio e é só a gente, a gente está fazendo meio que tudo e a equipe é pequena, a gente acaba tendo mais facilidade de atrair a persona que a gente já é. Nós acabamos sendo o nosso cliente ideal. Então, é muito fácil você vender para quem se parece com você. Porque você sabe exatamente quais são as dores. E você tem um negócio que você está vendendo para pessoas que olham e falam, cara, sapato é um bem necessário, então eu vou comprar um sapato barato. Por quê? Ah, porque não vou ficar gastando fortunas com sapato. Quanto que você gasta com sapato? É, eu normalmente, eu já... Eu assim, eu sempre compro sapatos, eu sempre gostei de sapatos e eu busco muito conforto, qualidade e até mesmo marca. Mas você busca preço também ou não? Não muito? Não muito. Tá, então... Às vezes, depende muito do estilo. Tá, então sapato para você não é só uma coisa, um bem necessário. Tem mais coisa aí? Sim, tem um valor a mais. Tá, que valor a mais é esse? É, status. É, status. Status, tá. Agora você está se aproximando do Lourenço Lopes. Legal. Então, o que que você vê num sapato? Você escolheu uma marca boa. Quais são as outras lojas, fora de marketplaces, que vendem no modelo de negócio, que tem um modelo, que é vender combo, que vende no modelo de negócio de combo. Quais são as outras lojas, fora de marketplace, quais são? É, uma conhecida não tem, mas internamente dentro da minha cidade tem bastantes lojas que vendem. Mas é um e-commerce. E-commerce pega mundo. Então, para um cara que está lá em Florianópolis, o cara vai comprar, dependendo de onde. Tem algum e-commerce conhecido que chegue nesse cara, que venda combo, como você vende no marketplace? Tem, tem algumas lojas, por exemplo, igual eu vendo a 119 na Americanas, da Fit, Mercado Livre. Tem concorrentes que vendem a 89,90. Por quê? Muitos fabricantes estão partindo para esse lado. Estão vendo que venda na internet é interessante e está indo lá. Então, o fabricante vendendo direto. Direto, na marca dele. Então, eles conseguem um preço melhor e conseguem estar vendendo mais barato. Tudo bem. Outra pergunta, esses caras são bons de tráfego? Eles chegam em muita gente? Então, o problema do marketplace é que você não precisa ser bom de tráfego. Não, não, não. Eu estou falando de marca fora do marketplace. Ah, sim. Fora do marketplace. Fora, não. Eles estão dentro do marketplace. Fora, não tem. Que eu conheço, não. Legal. Tem um ponto aí. Você está muito conectado ao seu diálogo interno. Aos marketplaces. Não. Entendi. Presta atenção. Entendi. Você está muito conectado àquilo que, lá dentro, você está falando para você mesmo. E aí você não consegue escutar o que os outros estão falando para você. Eu fiz outra pergunta. Você conecta em estado de presença. Entende o que está acontecendo ao seu redor. Porque isso não é para cá. Isso é para o teu negócio. Será que no teu negócio você não está fazendo a mesma coisa? Então, fora de marketplaces, esquece marketplace, não existem marcas famosas que vendem no modelo que você vende de combos. É isso? Isso. Legal. Pode ter um modelo de negócios aí. Tanto para a venda de produtos mais baratos, quanto para a venda de produtos mais caros. Que é o modelo de, aqui, a gente vende em combos. A gente tem combo de 100 reais, tem combo de 400 reais, tem combo de 800 reais. Só que vai sair muito mais em conta do que você comprar o sapato. É meia. Quer dizer, vender meia. Um exemplo é você criar dentro da Lorenzo um Lorenzo casual e um Lorenzo premium. Isso. Só que o modelo de negócios é combo. E aí você passa a atingir um público que, primeiro, usa muito sapato. O cara usa. O cara bate sola de sapato na rua o dia inteiro. Esse cara pode ter dinheiro ou não. Cara, ele pode ser um vendedor que sai todo dia e fica ali todo dia andando. Ou pode ser um executivo que está o tempo todo em reunião e tem que estar com o sapato sempre novo. E esse cara fala o seguinte. Cara, eu gasto uma grana de sapato. Deixa eu ver uma solução mais em conta. Então, você vai ter alguns públicos diferentes. Só que o teu modelo é. A gente vende só combo. A gente não vende. O sapato, individualmente, é quase 60% preso. Então, pensa o seguinte. Você vai vender sempre combo. Sempre combo. A Lorenzo Lopes vai ser conhecida por vender combos e ter o melhor custo-benefício. Porque um cara que... Por exemplo, tem um cara que quer status. Mas ele não quer status para falar o seguinte. Ah, eu estou usando um democrata. Eu estou usando um, sei lá, em energia do zen. Nem sei se ele vende sapato. Não. Eu estou usando um sapato bom. Um sapato legal. Um sapato novo. Mas que ele tem mais dois que ele comprou em combo. E esse cara vai ter recompra o tempo todo de você. Você consegue recompra. Você consegue um grupo específico de clientes. Quem é? Quem usa muito sapato. Ou estraga sapato a cada dois meses. Que o cara tem que comprar outro. Para não ficar com aquele sapato todo destruído. E o teu custo-benefício é para esse cara. E esse cara... Você tem que pegar o cara que não compra em marketplace. Porque tem um comportamento. Pessoas que não comprem em marketplace. Muita gente não compra em marketplace. Mas você vai atingir esse cara. E você vai atingir ele no quinto P. E você vai chegar para ele e falar o seguinte. Você sabe. E existe essa cultura já. Que o teu sapato fala do quão responsável com o restante todo da sua vida você é. O cara quer aquele sapato destruído. Ele pode estar super bem vestido. Mas o sapato denuncia. E já existe essa crença já. As pessoas já sabem disso. E você vai falar assim. Só que o problema é que sapato custa caro. Você não sabe comprar um sapato a cada dois, três, quatro meses. Se você usa muito. Que é o cara que usa muito. Sapato custa caro. Não dá. Não dá para você ficar comprando sapato. E se você tivesse uma solução que te permitisse estar sempre com um sapato novo? Cara, é quase uma assinatura de sapato que você vai vender para ele. E se eu te falasse que existe uma solução que você pode ter. Um bom sapato sempre para o melhor custo-benefício que você já viu. Não existe outro. Eu te apresento Lourenço Lopes. Lourenço Lopes é a marca que valoriza o seu sapato, mas também valoriza o seu bolso. É a marca que faz com que você sempre esteja alinhado. Sempre com um bom sapato. Sempre causando uma boa impressão. Porém, economizando. Porque se você é um empresário, um vendedor, um corretor de imóveis, um corretor de seguros, inteligente, você não quer gastar dinheiro para você mostrar que você tem. Não. Você quer um bom sapato. Porém, que economize o seu dinheiro. Porque dinheiro não é para gastar em sapato. É para gastar com a sua família. Lourenço Lopes ajuda você. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado.